Boa noite Meninas, mulheres Olá Oi doutora Falei com alguma coisa? Você é empregada? Tô procurando emprego Olha, eu trabalho Uhum Você sabe uma boate aqui do lado Tinha uma do Vanilla? Sim, sim Trabalho lá Ah, e tem disponibilidade? Eu, se não tiver Eu procuro agora Ah, muito obrigada Desculpa, eu nem perguntei seu nome Qual que é seu nome? Meu nome é Rubi Lubi? Rubi? Ai, que nome lindo Meu é Alexandra Alexandra Blossom Eu tô achando essa coisa, vem Filha da puta Vixe, jogando a mulher no chão Boa noite Minha mãe, doutora Eita, moça Me bata não, moleque Eu sou cria Não venha me bater não, querida Olha como ela anda toda empinada Ufa Como é que eu te estranco essa merda? Ah, descobri Na porrada Tá Macuinha ali Porra Foi furiando com o cu Essa bicicleta dela Quanto é 5 mil, gente? Vou pedir o senhor na praça Quanto quer teu carro? 5 mil, doutor 5 mil? Isso Eu vou fazer essa boa pra tu Você faz essa boa, parceiro? Está bom Valeu Pronto Agora eu vou mandar a pé Será que tem como comprar algo melhor? Já que eu tenho 9.500 Vamos ver Isso, quebra o vidro mesmo O carro é meu Eu faço o que quiser com ele Ui Estou saindo Estou saindo DojaCast DojaCast Calma aí, Doja Já saí Dá licença, doutor Sai da frente Visão, parceiro Você não fala, não? Ah, só entra aqui Quem fala, doutor Se você não fala Aperol, doutor Não hablou também Entendi Ah, doutor Então Eu estava precisando sim Mas a minha ajuda Seria uma questão financeira Eu estou devendo Uma quebrada aí Entendeu Meu pixel Obrigada Você está meio lindo Você? Oi, parceiro Você que é a Paloma Cork? Não, eu sou a Alexandra Blossom Por quê? Porque minha mãe me botou esse nome Mas você não é a Paloma Cork? Não, já falei pra você Que eu sou a Alexandra Blossom Você não conseguiu entender Você conhece a Paloma Cork? Não, parceiro Não conheço Mas por que você não conhece ela? Parceiro, dá licença Vai tomar no olho do seu cu Com todo o respeito, tá? Respeita me xingando Por quê, irmão? Fica na moral, é isso? Não, fica na moral você Você nem conhece o Cria Não, que Cria? Cria de que, meninos? Você foi o Cria dos seus pais? Você é o único Cria de apartamento? Ô, co! Não, vem aqui Querendo arrumar confusão Sai fora É mal, ria Passa ligeiro Oche Um problema? Oi, doutor Oi, doutor Tudo bem? Hum Tudo bem, doutor? Tudo Que bom E contigo? Tô ótima Tô ótima Tô ótima Gente, meu Deus Tem que ir embora Não, não Mas também, porra O cara deixou o hospital no meio O bagulho ali que voa Eu já aceitei, porra Tá ficando louco Eu tô levando todo o meu dinheiro Eu já aceitei sim Caralho, de que que esse trator aqui? Não tá dando não Não tá dando não Meu Meu Aí, porra Mulher, você vai pra onde, porra Vagabunda? Não sei Não, não, não Segue ela, segue ela Segue ela, derruba ela Derruba ela da moto Derruba ela Vai, vai, doutor Vai, doutor Mete o maço Mete o maço Atrás dela, vai Tava onde, sua vagabunda? Ui Meu Deus Fique no chão, viu Vagabunda Arma, munição e desmachacar Não, mas aí não tem como Uma coisa ou outra Bateu Ai, doutor Puta que pariu Fudeu Meu Deus Eu vou dirigir a moto Meu Deus Mataram a minha irmã Mataram a minha irmã Porra Ei, mulher, tá viva Sobe aí, essa rua Ai, a rua Menino É o rival, é o rival Que rival, menino O teu único rival é tua mãe Ei Aqui é a minha casa Morri Cadê tua amiga? Não tá no carro? Ei, mulher Aqui é a casa dele Vamos lá ver a casa Aí, ó Cadê a cadeira Que ele fica ali sentado Vendo cerveja Cadê? Aí, aí, ó Você tá horrível Ah, empresta um carro Pra ir pra praça Tá, tá Isso daqui é por ser interesseira Viu? Tô gravando por YouTube Interesseira pra largar no esgoto Foda-se Ai, mulher Vamos subir o morro aqui Ver o que tem Mulher Que menino atormentado Vem, mulher Vem, mulher Vai, filha, filha Vai, filha, filha Vai, filha Vai matar não Eu fico medo Bota a mão pro alto Fala que o portão tava aberto O portão tava aberto Mulher Bota as mãos pro alto Mulher Não precisa colocar a mão pro alto Mulher, bota a mão pro alto Mulher, bota a mão pro alto Mulher, junto comigo Agora vai na frente Vai na frente você então Que eu vou te acompanhando Eu não Vai, vambora, mulher Eu tenho medo Não, eu tenho medo Boa Bom dia, doutor Boa tarde Boa noite O que que vocês tão fazendo aqui dentro? Então, tava aberto A gente queria comprar uns produtos Aqui no morro Comprar o quê? Ah, o que o senhor te vai oferecer Lô, a gente não sabe O que que acontece A gente pegou caramba Com dois caras feios Aí eles vieram e falaram Que se a gente Quer comprar uns produtos A gente comprava aqui Qual o seu nome deles? Eles não deram nome Mas eles são dois homens muito feios Não vai ter duas aberrações Igual eles na terra Eles não entraram não, né? Não, eles só deixaram a gente ali na porta Falaram muito mal do morro E falaram que vocês eram rival Ô tio, então Essas moças chegaram aí E elas falaram que É... O cara deixou elas aqui E falou que era rival da gente E deixou elas aqui E elas estão afim de comprar alguma coisa Vê com elas aí O que que é aí A respeito disso aí Não entendi muito bem Pode falar Oi, doutor O que que você tem a vender A oferecer Dos produtos Nos produtos? Isso Aqui a gente tem óleo de carro Tá vendo? Como a senhora pode dizer aqui, ó Um óleenzinho de carro Serve como lubrificante? Depende Você já usou? Você já usou? Como? Não, não Não tive oportunidade ainda A gente está numa situação bem complicada Que Dois homens Buscou a gente na praça Aí Devostas pra passear E tal Enganou a gente E largou a gente aqui Bem Mais precisamente Bem no esgoto ali E falou assim Ah Vai pro morro E pode avisar Que a gente é o rival deles Entendeu? Eles ficaram falando mal Ah, eu saí desesperada Eu peguei na mão da minha irmã A gente saiu correndo muito Bom correr aí, viu? Desce aí, irmã Calma, pera aí, doutor Pera, não esquece Que eu tenho que pegar É, devagar Ela é um pouco Mulher, desce do carro Calma aí Eu tô tentando Calma Viu, doutor? Agora você entende, né? Mulher, desce do carro Calma Eu tô tentando Olha esses vagabundos Que estavam lá rodeando Seu morro, doutor Esses vagabundos Oi, tudo bem? Esses dois aí, doutor Calma, pode ir Estes de carro comigo? Esses dois vagabundos Estavam rodeando seu morro O que ele tá falando assim De mim? O que ele te viu? Isso, né? Esses dois Estavam falando mal Falando que é da rival Viu, doutor? Pode ficar atento Que são eles mesmo Tá onde? O que que deu aí? Bora, irmã Gente Mulher Acelere Mulher Tu vai ser atropelado Mulher Tu vai ser atropelado No meio da rua, porra